vídeo novo se iniciando, seguinte rapaziada, que horas são aqui? 5 horas da manhã, tô comprando uma passagem, pega a visão de onde que é velho, Rio Branco, Acre mano, vai ver uma pessoa que vai passar 30 dias na casa marombe, o cara é de Acre, é um homem Acre, shapeado, vamos dar oportunidade pra mais uma pessoa, Toguro, comprando passagem, parcelado em sei lá quantas vezes vai dar, sabe quem é? Não, ainda bem, então, fideliza, fica na curiosidade, apoia, comprei, vou comprar pra terça-feira, Rio Branco, Acre, ele vem dia 11 e volta dia 11 de março, um mês, novo morador da casa marombe, se ele quiser, vamos ver qual é esse mês de teste, se ele quiser Vamos ver, vamos ver, vamos ver, então, fideliza, tamo aqui no nosso 4G Marco, tem 100GB da Vivo, porque aqui não tem Wi-Fi, e eu não dependo do Wi-Fi, né mano, então, fideliza no site, shape.com.br, pra ajudar esse conteúdo pra vocês, porque tudo aqui vem de vocês, ó, todos esses gastos aqui vêm do canal, então é isso, é isso, e essa mulher que come pra caralho, tamo junto, é nóis O valor aumentou um pouquinho, fideliza, por causa que tem as bagagens, né, então já vou pagar a bagagem dele também, pra não precisar de ser o preço dele, e acho que parcelou em parcelou em 4, cartão black do pai, que tá mais estourado que cartão de, sei lá 2 horas da tarde, todo mundo dormindo, já vou fazer meu cardizinho de jejum, saí de filhinha, véi, os caras tão dormindo até se trocar, para atrapalhar meu cardizinho 2 horas da tarde, vou fazer aquele cardizinho de jejum, saí devagarinho, é nóis Nossa, eu tava cochichando aqui, falei que ia ser pra fazer um cardizinho, agora, ai, tô com tanta fome, fome né, gordinha, você vai comer, café, café, banana, aveia, aveia, whey, top, então é isso, e vai tu querer treinar, rapidão, ou vai pra praia? Ai, vamos pra praia Então vamos, né, só vou tomar meus manipulados, partiu Você vai acordar com todo mundo Agora 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 estou Vai acordando Vem da minha prima aqui, mocha Agora, se eu não dormo, ninguém dorme É É 2 horas da tarde, mais pouco 2 horas já, bicho Maria Quase não apareceu em maquiagem, né? Olha isso Bom dia, nenenzinho 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 Cadê? Cadê? Ai, gente, olha que princesa Come uma banana aqui Vamos à praia, são 2 horas da tarde, você está dormindo Amor, eu acordei cedo, ninguém acorda e eu volto dormindo Então vamos, agora você acorda de novo e a gente vai à praia Tá bom? Tá bom, vamos agora Então come uma banana Não quero, eu come uma banana Então levanta, quero ver você de pé pelo menos Minha roupa está curta, estou sem esfriar Ah, bom, então tudo bem Daqui a pouco eu vou vir aqui te atormentar, hein? Sim Vamos acordar os outros Então sabe... Ave Maria, agora que eu lembrei de uma coisa Não vou nem falar nada Olha o rosto que eu pedi para guardar ontem Ninguém guardou E aí, fellas Hora de acordar Vamos, Gabi Uhum Acorda Gabi Bananinha, Gabi Aqui é a bananinha Aonde? Ô, Gabi, vamos à praia Nem sim Deixa eu comer um pouquinho, hein Não, chega de dormir, né? De dormir eu gosto Vamos à praia O tisão está puto que você filmou ele dormindo com a... Não, não faz isso Os caras estão arrastando Estão aqui, ó Hum Você está querendo encobertar, né? Não é, é que os caras estão enchendo o saco Mas não tem nada a ver Oi Os caras estão te filmando de você, viu, Gabi? Quem? Que cara? Sei lá Partiu? Praia? Acorda todo mundo Pai, põe um biquini lá para a gente ir para a praia Bora Faz um cafuné para eu dormir aí Mas já? Rápido assim? É pra curar, filha? Eu não sei fazer cafuné, mano Tô tipo assim, ó Tipo um jet Que horror Tipo um jet estupador, tá ligado? Eu não sei fazer carinha Fazer aquele treinozão, galera Ó, liberado para nós Tamo junto É nóis Esse BF1 Fitness aí liberou para nós Percinho do condomínio onde eu tô ficando Né? Opa, quase eu caio Condomínio de quebrada Fazer um treinozão rápido Hoje tem evento Esse pá tem praia antes Vamos ver, né? Vamos fazer um treinozão rápido Peraí de 40 minutos Aquele treino que eu sempre faço, né? Rápido e eficiente, né? Academia vazia? Caraca, top, mano Se você quer dar quebrada, brota aí Academia F1 Fitness Galera, o meu celular às vezes grava e grava sem som, mano Eu perdi um vídeo Peraí, o som Eu perdi um vídeo foda Por causa que ele sai sem som do Primo Rico, mano Mas eu tava resumindo o seguinte, galera Vai ter o Growth Day O evento da Growth Growth in the Road E hoje é o evento aqui em Fortaleza, né? Vai ser três dias aqui em Fortaleza Então hoje, às oito da noite Na Academia Body Coach, né? É oito horas da noite Amanhã é na Praia do Futuro Na Barraca Santa Clara, às nove da manhã E domingão é na praia... Onde que é a praia? Praia Beira Mar Só precisa localizar Então acompanha o Instagram da Growth Vou estar presente E eu tava falando também Que eu tô escolhendo o motorzão aqui do Passat, velho Eu tô me escolhendo o motor VR6 Você que tem aí peças, né? De carro Tem aí desmanche E quiser fortalecer a gente Entra em contato com o Racetech O Racetech tá cuidando dos meus carros aí, né? E eu tava vendo aqui no Mercado Livre O motorzão tá na média de quatro mil reais Motor VR6 Tava vendo as pits aqui Pá Pá E saiu sem som, mano Então, no meio da ligação O DN também ligou Acho que pode ser isso Que saiu sem som Fideriza Tamo junto É nóis Tava no meio da finalização do vídeo O DN me ligou Então o que eu falei, mano? Pode todo mundo não produzir Toguro produz pra todo mundo Toguro a correria Toguro MC Toguro empresário do MC Toguro do funk Toguro do joga-bola Toguro vai fazer um marketing com Falcão E Falcão, ó Amigo do Falcão versus Toguro, mano A Gassi tá organizando isso aí E eu que dei ideia Eu corri atrás Eu tô fechadão com a Gassi Óticas Gassi Inclusive tô indo na Ótica agora Perdi meu óculos, velho Não sei se roubaram meu óculos Sei lá Perdi, deixei na praia Tomou puto Esqueci meus óculos E eu vou na Óticas Gassi Tem Óticas Gassi aqui em Fortaleza Então o Falcão é patrocinado das Óticas Gassi Já dei ideia Jogou na lata, mano Vamos aí Time do Toguro versus time do Falcão Vamos produzir Vamos fazer acontecer Tá pagando o Falcão Tá pagando o Toguro Então bora produzir os dois E fazer bugar esse mundão Então, finalizando o vídeo pra vocês Toguro correria total Hoje foi um dia estressante Tive que pagar algumas contas Na Casa Maromba Meu gerente não conseguiu transferir Então tô devendo essa porra Toguro é louco, né meu Toguro Você é um cara correria, né Toguro Esse é o bruxo falando Ah, tem que ser, velho Eu acho que o mundo é É dos que mete o louco Que nem eu falo sempre, mano O mundo é dos fortes O mundo é de quem corre atrás De quem mete o louco De quem produz De quem faz collab De quem tem contatos, mano O mundo não é dos coitados Não sou eu que dito isso, velho Essa regra é ditada Desde o Império Romano, velho Quem vence é o melhor É o mais forte O que tem contato, né Não um falso Não precisa ser falso Pra vencer, caralho Peraí, meu irmão gigante aqui Não precisa ser falso Pra vencer, é honesto Mas ele tem contato Fazer acontecer Fazer produzir Tem um terrenão aqui do lado Da casa do meu tio Olha a chance De meter uma casa maramba 50.0 aqui Tem algum investidor aí Interessado em investir no teu louro Vai que cola, né Então a vida é essa, mano Mete o louco Ser você sempre Eu não finjo o seu Que eu não sou Fica aqui, hein, filhos Olha o tamanho dessa Eu não finjo o seu Que eu não sou Pra chegar nos meus objetivos Segura esse Toguro mete o louco Toguro mete o louco Desloco E bora viver, filhos Bora produzir Porque o mundo é dos fortes Se você não sair de casa Com vontade de vencer Fica em casa, filhos Fica em casa Porque não é pra você Então, Fideliza, tamo junto É nóis